Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. E vamos continuar com as nossas entrevistas com os vereadores eleitos. E hoje, ao meu lado, Flávio Marra. Seja bem-vindo, Flávio. Você que foi eleito pela primeira vez, foi a primeira vez que foi candidato também, né? É verdade. Obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui, falar um pouco da nossa trajetória política. Eu que já tenho, ao longo dessa trajetória, 12 anos de vida pública. E é igual você falou, é a primeira vez que eu saio candidato, de fato. E graças a Deus obtive o êxito de ser coroado como vereador de Divinópolis. Para mim, é um motivo de grande honra e grande orgulho. E para quem ainda não conhece, Flávio Marra. Aproveite esse espaço para se apresentar, agora para a população de Divinópolis, né? Meu nome é Flávio Marra, né? Eu trabalho na Câmara Municipal já há 12 anos. Há 12 anos, setor público municipal. É uma vida lá. É uma vida. Eu até estava falando com os meninos aqui, a gente estava conversando antes. Entrei como cinegrafista. Para mim, é um trabalho de muito orgulho, né? Que eu carrego isso. Onde eu vou, eu falo isso. Fiquei lá por quase um ano. Depois eu fui para a Secretaria de Esporte, na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Fiquei lá como chefe de setor durante um ano e meio. Depois, a convite do vereador na época, Edmar Rodrigues. Fui compor o gabinete dele, onde fiquei lá bastante tempo. Depois tive a oportunidade de assessorar um outro vereador. E, por último, agora, com muito orgulho também, fui assessor do vereador Sargento Elton, que, inclusive, também concorreu ao pleito do Executivo. Não obteve êxito. Mas é um vereador que foi muito honrado e muito combativo nessa cidade. Então, é isso aí. Está um pouco da nossa trajetória aí ao longo desses 12 anos de vida pública. E de onde surgiu essa vontade de, agora é meu momento, quero ser um representante da população de Divinópolis, quero ser um vereador, vou colocar meu nome à disposição. De onde surgiu? Foi desse histórico mesmo na vida pública? Em 2020, eu vim de um trabalho social, de trabalhos sociais, na verdade. Queria até estar enfatizando isso aqui, que é o desafio do bem. Por último, agora, foi a questão da doação de ração, comedor e bebedouro, de máscara, de live beneficente. Tantas outras causas que envolvem, realmente, a população de Divinópolis. Uma causa justa e nobre. A gente tem o futebol solidário, que esse ano, com muito orgulho, foi a oitava edição. A gente tem a campanha do material legal, que também já foi para a quarta edição. E muita gente se pergunta, mas vai se perder a eleição, não vai fazer mais? Pelo contrário, agora a gente ainda tem mais força. A gente tem mais força para chegar no executivo, a gente tem mais força para chegar no deputado, para chegar no autoridade, para chegar no governador. E, em vez de enfraquecer esse projeto, ampliar, crescer, fortalecer esse projeto. E o meu pai também, com muito orgulho eu falo isso, meu pai biológico, Jadim Marra, foi prefeito de Carmo Cajuru. Você já trabalhou lá em Cajuru? A gente já falou sobre isso. Meu avô foi prefeito de Carmo Cajuru. Então, acaba que a gente traz essa bagagem no sangue. A gente traz essa heretariedade no sangue. A gente traz isso aí com a gente. E a vontade de querer realmente ajudar o próximo e fazer com que a nossa cidade desenvolva cada vez mais. E como você vê essa nova composição na Câmara dos novos vereadores? Nós tivemos aí uma renovação bem grande, com alguns reeleitos, outros vereadores que voltaram, mas uma grande renovação. Você vê que o cenário político mudou, principalmente você ao longo desses 12 anos, né? Acredita que o cenário político, as pessoas, o eleitor, o próprio vereador mudou? Eu fico muito feliz e muito esperançoso. Essa é a minha expectativa. A gente vê uma Câmara totalmente renovada, onde a maioria dos que entraram são novos. E, às vezes, eu falo, quando eu falo novo, eu falo isso muito na minha campanha, gente. Não é novo só de idade, não. Novo de cabeça, que é o que tivemos que estar precisando. A gente pegou aí um prefeito ultrapassado, pegamos uma gestão ultrapassada. Isso aí refletiu direto na nossa cidade. Você pega a nossa cidade, hoje é uma cidade que está retroativa, está atrás, está há 20 anos atrás, deveria ser. Nosso Alvará, hoje, ele tem essa demora, falei isso muito na minha campanha, essa demora, essa burocratização que existe dentro do setor público municipal. Então, isso aí. Essa turma que entrou agora, traz essa bagagem e essa responsabilidade de fazer Divinópro progredir e andar para frente. Que é esse sentimento também que eu entro na Câmara Municipal para tentar ajudar a nossa população e ajudar Divinópolis a crescer de verdade. Você falou muito do que você disse durante a campanha. Existe algo que o Flávio goste mais, uma bandeira que o Flávio vai levantar na Câmara, que vai levar adiante? Ou você está aberto a várias outras bandeiras? Qual que é a sua preferência? Tem duas questões que eu preguei muito na minha campanha. A primeira é a questão da desburocratização do setor público municipal, que eu acabei de falar agora. Que Divinópolis não aguenta mais você entrar com um projeto de construção, você entrar com um projeto para abrir uma empresa, e você demorar cinco, seis, sete, oito meses para estar liberando. Então, Divinópolis fica engessado. A gente perde muito com isso. Essa bandeira da desburocratização do setor público, essa bandeira de trazer empresa para Divinópolis, primeiro é não deixar estar aqui embora. Porque hoje, se você parar para pensar, eu estava fazendo um estudo ali, foram mais de 1.200 empresas fechadas em Divinópolis depois da pandemia para cá. Isso é muita coisa. Se a gente colocar dois funcionários, que é o mínimo para cada empresa, microempresa, pequena empresa, a gente está falando de mais de 3 mil pessoas que perderam o emprego. Então, primeiro é não deixar isso que está aqui, embora. E depois, em contrapartida, trazer. Ter tapete vermelho para essa turma que quer vir de fora e trazer receita para o município. E sem esquecer também dos bichinhos. A causa animal, que para mim é importante demais. Nunca na história de Divinópolis teve um vereador que abraçou a causa animal. E eu quero ser esse vereador que vou abraçar a causa animal. Porque a gente, o prefeito falou muito isso e agora está servindo para mim. A gente vai fazer o que não funciona em Divinópolis passar a funcionar. E a prova disso é o crevisa, porque nunca funcionou. Mas agora, se Deus quiser, com a nossa legislação, com a nossa fiscalização e com o bom senso do prefeito, a gente vai fazer o que não funcionava funcionar. Então, boa expectativa para esse mandato, né? Boa expectativa, né? Peço a vocês, Divinópolis, que tenham um pouco de paciência, não só comigo, mas com todos os vereadores que estão entrando. Um pouco de paciência com o prefeito, gente. Nós estamos entrando com a melhor das expectativas, a gente está entrando com a melhor das intenções, querendo realmente trabalhar e querendo realmente ajudar a tirar a Divinópolis desse buraco que esse colocou a gente. A gente está aqui, né? Porque a gente quer não. Isso que colocou a gente. Então, a gente aceitou esse desafio e vai fazer de tudo para tirar a Divinópolis desse buraco. Só para finalizar, a composição do seu gabinete. Foi escolhido de forma técnica? Como você fez isso? Meu gabinete é muito bom você falar isso, Marcelo. Meu gabinete são quatro, né? Como todos, os outros gabinetes. Tem o João Paulo, que está até aqui com a gente. Ele é o chefe do gabinete, uma pessoa instruída, formada em gestão pública. Tem a bagagem, trabalhou no setor público municipal, lá na prefeitura municipal, na gestão passada. É um cara novo, dinâmico. Eu tenho o Fernando também. Eu tenho o Mairon, que é engenheiro, que vai me ajudar a abraçar essa causa, essa causa da burocracia, da desburocratização. E também tem o IUC, que é o empreendedor nato, que também vem compondo, fazendo essa composição no gabinete. Flávio, já estamos caminhando então para o final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer a sua participação, desejar muito sucesso. Você tem aí alguns segundos para se despedir e deixar um recado para a população. Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço. A TV Câmara agora voltando com essa oportunidade dada aos vereadores eleitos e dando voz realmente para os vereadores. Porque o vereador, gente, eu entendo isso aí. Eu falei muito disso durante a campanha. O vereador não é autoridade, ele não é importante, ele não é excelência, ele não é poderoso. Quem tem poder é Deus. O vereador é representante da população. E é com esse sentimento que eu estou entrando, gente. É claro que eu não vou agradar todo mundo, nem quero, porque aquilo que quer agradar todo mundo, ele acaba se perdendo. Eu não quero. A minha intenção é agradar o máximo de gente possível e fazer com que Divinópolis volte a crescer. Porque eu acredito nessa cidade, eu acredito nesse potencial da nossa cidade. Então, assim, o que não vai faltar é trabalho, transparência. Vou tentar ser o mais transparente possível. E esse é o compromisso que eu faço com você, Divinopolitano. Pode me cobrar isso aí, pode ter certeza que trabalho não vai faltar. E o que eu puder fazer para ajudar a tirar a nós desse retrocesso que a gente está, eu vou fazer e pode contar comigo. Muito obrigada, então, pela entrevista. Sucesso, Flávio. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Até a próxima. Para você de casa, obrigada pela participação, pela audiência e até a próxima entrevista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho